Fala, impressionadores! Na aula de hoje a gente vai aprender a função PEGAR, uma função relativamente nova do Excel, disponível para quem tem o Office 365. Um exemplo prático de uma ferramenta que a gente vai construir usando essa função chamada PEGAR. Isso aqui, eu tenho uma base com 158 países e as informações de população, tamanho e PIB desses países. E aí o que eu quero é o seguinte, eu quero ver, por exemplo, quem são os 10 maiores quando eu olho para PIB, aqui estão Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Índia, Coreia do Sul, Itália e Brasil. Agora eu quero ver os 15 maiores de tamanho. Então eu vou mudar aqui para 15, vou escolher tamanho, do maior para o menor. Agora eu quero ver os que têm menor população, os 20 que têm menor população. Então eu vou escrever aqui, colocar população, escolher aqui 20, mas eu quero os que têm menor população, então do menor para o maior. Tá lá, ó, esses são os países que estavam lá na minha base, uns 158 países que têm a menor população. Eu posso ir brincando, escolher aqui tamanho, PIB ou população como parâmetros para classificação, escolher se eu quero ver do maior para o menor ou do menor para o maior e a quantidade de informações que eu quero visualizar. Se são 25 informações, se são apenas 5 informações, se são 15 informações e assim vai. Se você quer aprender a fazer isso aqui, assiste o vídeo até o final. Começando pelo começo. Aqui eu tenho então a minha tabela com 158 países. São 158 países e mais a linha aqui do cabeçalho. E como eu disse, o nome do país na coluna A, a população do país na coluna B, o tamanho em quilômetros quadrados na coluna C e o produto interno bruto, o PIB, na coluna D de dado. De onde que eu tirei essas informações? No Office 365, se você escreve, por exemplo, assim, Brasil, vou colocar três países, Argentina e Chile. Aí você seleciona esses três países e vem aqui na guia dados. Dentro de tipos de dados, você pode escolher a opção geografia. E aí o que o Excel faz? Ele te dá a opção de inserir dentro da sua planilha alguns dados referentes a esses países. Por exemplo, vou clicar aqui e escolher a opção área. E aqui eu tenho a área em quilômetros quadrados desses países. Seleciono mais uma vez, clico aqui e pego, por exemplo, a opção PIB. Agora eu tenho aqui o PIB em dólar desses países. Então repara, se a gente olhar aqui, por exemplo, o Brasil, são essas informações que estão aqui. 8.515.767. Está aqui, é essa informação que está aqui. Então as informações que estão nas colunas B, C e D vieram a partir dessa extração. Dito isso, vamos primeiro de tudo entender como que funciona a função PEGAR. Então, se eu chego aqui no Excel e coloco igual PEGAR, repara que aparece para mim a função. E essa função, para quem tem as versões em inglês, chama TAKE. Então T-A-K-E. TAKE. Ou PEGAR em português. Ela não está disponível para todo mundo, só para quem tem o Office 365. É só você entrar no site da Microsoft e procurar pelo Office 365. E aí agora que eu coloquei aqui, igual PEGAR, o primeiro argumento da função é a matriz. Então essa matriz, eu vou selecionar aqui de A1 até D159. Toda essa matriz que está aqui. Depois, número de linhas e número de colunas. Então, se eu coloco aqui no número de linhas, por exemplo, 5 linhas e no número de colunas, 3 colunas. O que vai acontecer? Essa função vai retornar a partir dessa minha tabela aqui, 5 linhas e 3 colunas. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Do país até a Alemanha e 3 colunas. País, população e tamanho. Então essas informações vão aparecer para mim aqui. Repara que existe um despejo matricial. Então eu estou construindo essa função na célula G1. E todo mundo que está para baixo ou para a direita dessa célula está tendo um despejo. Ela está abrindo a informação para várias linhas e colunas. E eu posso ir brincando com isso. Então, ao invés de, por exemplo, 5 linhas e 3 colunas, eu poderia colocar aqui 10 linhas e 5 colunas. O que vai acontecer? 10 linhas. Então eu estou pegando aqui do país até a Armênia. País até a Armênia. E como eu coloquei 5 colunas, mas na verdade ele só tem 4 colunas. 1, 2, 3, 4. Ele vai colocar as 4 colunas para mim. Beleza? Eu poderia fazer o seguinte também. Ao invés de colocar 2 números fixos em linhas e colunas, selecionar 2 células. Então aqui no local de linhas eu vou selecionar a célula M1. E no local de colunas eu vou colocar a célula M2. Repara que quando eu der Enter agora, não vai acontecer nada. Porque atualmente na M1 e na M2, olha ali, não tem nada. Então vai aparecer esse erro de cálculo aqui. Mas se eu colocar, por exemplo, na M1 o número 3 e na M2 o número 4, eu tenho aqui uma matriz com 3 linhas e 4 colunas. Beleza? Essa é a lógica da função pegar. Tem algumas coisas interessantes aqui. Então, por exemplo, se eu tivesse colocado no número de linhas. Eu vou escrever aqui linhas, só para você não ficar confuso. Aqui vai ser linhas e aqui vai ser colunas. Então se eu colocasse aqui em linhas. 3 linhas. E em colunas. Menos 2. Olha que interessante. O que acontece? Se eu colocar 2, ele vai pegar as duas primeiras colunas. País e população. Se eu colocar aqui menos 2, ele vai pegar da direita para a esquerda. O PIB e o tamanho. E se eu colocar menos 3? As 3 da direita para a esquerda. PIB, tamanho e população. E se eu colocar, por exemplo, menos 1, a última da direita. Que é só o PIB. Então eu posso fazer isso e brincar com isso também. E aí agora que a gente entendeu um pouco da sintaxe, a gente entendeu um pouco da estrutura da função pegar, vamos partir para uma ferramenta. Então eu vou entrar aqui na planilha Prática 1, que está nessa pasta de trabalho. Essa pasta de trabalho que se chama função pegar. Está disponível para download aqui embaixo do vídeo. E qual é a ideia aqui? Eu tenho exatamente a mesma tabela aqui na planilha, na aba Prática 1. País, população, tamanho e PIB. E os 158 países que eu extraí as informações usando aqui tipos de dados, geografia, como eu já te falei no começo desse vídeo. Aí agora eu quero montar essa ferramenta. Como é que essa ferramenta, que é um pouco manual e depois a gente vai entender como que a gente pode otimizar a ferramenta. Basicamente a ideia é a seguinte, aqui em informação eu vou colocar se eu quero analisar a informação 2, a informação 3 ou a informação 4. Se eu coloco aqui na célula L2 a informação 2, eu estou analisando a população. Se eu coloco o número 3, eu estou analisando o tamanho. E se eu coloco aqui o número 4, eu estou analisando o PIB, o produto interno bruto. Aqui a ordem, se eu quero ver do maior para o menor ou do menor para o maior. Vamos lá, aqui eu estou vendo, por exemplo, analisando o PIB, a informação 4. Lembra que eu falei 2, 3 e 4. Então eu estou analisando aqui o PIB do maior para o menor. Se eu colocasse aqui na ordem, ao invés de menos 1, o número 1, repara que eu estaria vendo do menor para o maior. Então eu posso mudar essa ordem, eu vou colocar aqui menos 1. E a quantidade de itens que eu quero analisar. Se eu quiser analisar só 5 itens, eu vou ver dessa tabela toda aqui quais são os 5 maiores PIBs. Então, Estados Unidos, China, Japão, Alemanha e Reino Unido. Se eu colocasse, por exemplo, aqui o número 3, eu estaria vendo os 5 maiores em tamanho. Rússia, Canadá, Estados Unidos, China e Brasil. E se eu colocasse aqui o número 2, os 5 maiores em população. China, Índia, Estados Unidos, Indonésia e Paquistão. E se eu mudasse a ordem de menos 1 para 1, eu não iria ver do maior para o menor. Eu veria do menor para o maior. Então, informação 2. Quantidade de itens 10. Ordem 1, o que vai acontecer? Qual é a informação 2? População. Então ele está pegando dessa lista toda aqui, que está em ordem alfabética. Quais são os países que têm menor população? O menor de todos é a Esuatine. Depois a Estônia. Depois Guiné Equatorial. Depois tem Datobago. Bahrein. Kosovo. Macedônia do Norte. Letônia. Guiné-Bissau. Eslovênia. Então, não são todos os países existentes no mundo que estão aqui. São apenas os países que têm uma população superior a 1 milhão de habitantes. Você pode falar, pô, tem um país muito pequenininho, o Vaticano, tem menos habitantes do que a Esuatine. Tudo bem. Mas aqui, para esse meu exemplo, eu peguei só os países que têm população superior a 1 milhão de habitantes. Bom, como que a gente faz isso aqui acontecer? Eu vou deletar tudo para fazer do zero junto com vocês. Aqui, eu vou juntar um outro conhecimento, uma outra função que se chama classificar. Tem, inclusive, vídeo no canal sobre classificar. Você pode procurar que você vai encontrar. É só escrever classificar, hashtag treinamentos, na barra de pesquisa do YouTube que você acha. E aí, como que funciona a função classificar? Muito simples. Matriz. Eu vou selecionar de A2 até AD159. Então, eu selecionei aqui toda a minha matriz. Índice de classificação é um número. Então, como que eu quero classificar essa minha matriz? De acordo com a ordem alfabética dos países, o número da população, o tamanho ou o PIB. Se eu colocar aqui o número 2, ele vai usar como critério para classificação a população. Do maior para o menor ou do menor para o maior. Se eu colocasse o número 3, ele colocaria o tamanho em quilômetros quadrados. E se eu colocasse o número 4, o PIB. Poderia colocar o número 1 também, para ser de A a Z ou de Z a A. Vamos colocar aqui o número 2. Então, o que eu estou dizendo? Eu quero classificar essa minha matriz, que vai de A2 até D159, de acordo com a população. O índice de classificação. Quando eu aperto ponto e vírgula mais uma vez, eu posso colocar a ordem de classificação. E olha só o que o Excel mostra para a gente aqui. Se eu colocar o número 1, é ascendente. Se eu colocar o menos 1, é descendente. O que é ascendente e descendente? Ascendente. Do menor para o maior. O que é o descendente? Do maior para o menor. Então, eu vou colocar aqui, menos 1, para ter uma lista com todos os países classificados, de acordo com a sua população, por isso aqui o número 2, do maior para o menor. Então, na primeira linha aqui, vai aparecer o país que tem maior população. Depois, o país que tem segunda maior população. E lá embaixo, o país que tem a menor população. Por enquanto, vamos ficar só com esse conhecimento. Não vou falar aqui do último argumento, que é um argumento opcional, por coluna. Lá no vídeo de classificar que tem aqui no canal, eu falo sobre ele. Por enquanto, vou dar enter para você ver que isso vai acontecer. O país com maior população dessa lista é a China. Depois, a Índia. Depois, os Estados Unidos. E assim vai. Até a gente chegar no último, que é o Esuatim. Que eu nem sabia que existia com esse nome. Beleza. Então, já entendemos aqui como funciona classificar. O que eu poderia fazer aqui? Ao invés de colocar 2 e menos 1 como números dessa minha função, eu poderia selecionar células. Então, aqui, ó. Informação está na célula L2. Ponto e vírgula. Ordem de classificação está na célula L3. Então, repara que eu posso mudar aqui de 1 para menos 1. E eu vou ter lá China, Índia, Estados Unidos, Indonésia. Por quê? Porque eu estou olhando para o critério população e estou classificando do maior para o menor. Poderia brincar com isso aqui. Quero colocar como critério, como informação número 3. Então, agora eu estou olhando para o tamanho em quilômetros quadrados. E repara que a Rússia fica em primeiro. Quero olhar agora para o PIB. E aí, os Estados Unidos fica em primeiro, que tem maior PIB, de acordo com as informações que eu tirei aqui do tipo de dados de geografia do próprio Excel. Um recurso que também só está disponível para quem tem aí o Office 365. Beleza. Agora, o que eu quero fazer é o seguinte. Eu quero brincar com a quantidade de itens dessa minha ferramenta. Então, se eu colocar, por exemplo, aqui o número 5, eu quero que apareçam só os 5 primeiros itens. Então, Estados Unidos, China, Japão, Alemanha e Reino Unido. Eu quero que apareça só isso daqui. E se eu mudar aqui para 10, eu quero que apareçam os 10 primeiros. Então, agora iria até o Brasil. Se eu colocar aqui o número 20, eu quero que apareçam os 20 primeiros. Então, iria até a Suíça e o restante não iria aparecer. Como que eu faço isso, galera? Seguinte, eu chego na célula F2, que é a célula originária dessa minha matriz. Entro nela e eu posso entrar nela apertando F2, 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 para sair ESC, para entrar F2. E antes de escrever isso daqui, classificar, eu vou usar a função que é o tema desse vídeo, a função pegar. Então, igual, pegar, abro parênteses. Na minha matriz, eu vou deixar assim, classificar de A2 até D159, com linhas, sendo L2, com coluna e sendo L3. A grande questão é que eu dou um ponto e vírgula agora, e no número de linhas, eu vou selecionar essa quantidade que está aqui. Então, repare, aqui no número de linhas, está aparecendo 20. O que vai acontecer? Ele vai pegar 20 linhas. Se eu mudar o número de linhas, que é L4, para 15, vão aparecer 15 informações, ou 10 informações, e assim vai. E o número de colunas, que está aqui, eu poderia ou colocar 1, 2, 3, 4 colunas, ou não colocar nada. Se eu não colocar nada, ele já vai entender que é para pegar a matriz inteira com as 4 colunas. Então, só para você ver aqui que esse argumento é um argumento opcional, eu vou deixar coluna e sem nada. Vou só fechar parênteses e dar Enter. Olha que interessante, 20 informações. E se eu mudar para 10, agora só aparecem 10 informações. E se eu mudar para 5, agora aparecem 5 informações. E se eu colocar 100, agora aparecem aqui 100 informações. Já classificadas de acordo com o critério que eu escolhi, que pode ser a população, que pode ser o tamanho, que pode ser o PIB, ou que pode ser a própria ordem alfabética dos países. Aqui eu escolho, se eu quero ver, de A a Z. Se eu colocasse o número 1, seria de A até Z. Ou o menos 1, para ser de Z até A. E a quantidade de informações que eu quero. Então, aqui a gente já conseguiu fazer um grande avanço na nossa ferramenta. A gente pode sofisticar ainda mais e usar aqui os nossos controles, inserir controles, os controles de formulário, para deixar isso ainda mais robusto. Então, o que eu fiz aqui na nossa planilha Prática 2? Eu basicamente dei a opção da pessoa movimentar e fazer o uso dessa ferramenta de acordo com essas caixas que estão aqui. Então, eu estou fazendo o uso basicamente aqui da nossa caixa de combinação e também da nossa caixa de listagem. Então, aqui em cima a caixa de listagem e aqui embaixo a caixa de combinação. Quero escolher o tamanho. Quero ver do maior para o menor e quero ver 25 informações. Está lá. Tamanho, do maior para o menor, 25 informações. 25 países estão aqui. Agora, eu quero ver PIB, os menores PIBs, os 10 menores PIBs daquela lista lá. Está lá. Os 10 menores PIBs estão aqui. Gnab, Salt, Morleste, Gâmbia e assim vai. Então, você pode brincar à vontade. Como que eu construí essas caixas de combinação e listagem? Como que eu deixei isso tudo automático? Eu basicamente usei o conhecimento, que eu já te dei até agora nesse vídeo, e juntei com outro conhecimento, o conhecimento dos controles de formulário. Então, se você pegar aqui essa pasta de trabalho e selecionar as colunas L e P, seleciona as duas, aperta com o botão direito e reexibir. Você vai ver que tem algumas coisas meio escondidas aqui. E qual é o meu dever de casa para você? O meu dever de casa é o seguinte. Você vai pegar um vídeo que eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, como uma sugestão. Um vídeo nosso também aqui do YouTube, onde eu falo sobre caixa de combinação e caixa de listagem. Vai assistir esse vídeo e junto com o conhecimento que eu te dei nesse daqui, você vai conseguir chegar nesse resultado. Então, tem esse desafio para você fazer. Também tem uma questão aqui de formatação condicional. E repara que quando eu escolho 20 países, repara que só esses 20 aparecem com a linhazinha formatada. Se eu mudar para 5 países, só esses 5 aparecem com a linhazinha formatada. Eu usei aqui, então, um recurso de formatação condicional para fazer isso acontecer. Você pode consultar como é que eu fiz essa formatação condicional, selecionando as colunas A, B, C, D e E, vendo aqui em formatação condicional, gerenciar regras. Dá uma olhada para você entender como eu fiz isso aqui também. É uma formatação condicional um pouquinho diferente, mas eu quero deixar uma parte da aula de hoje como dever de casa. e essa é a parte que eu deixei. Assistir e tentar fazer tudo o que eu expliquei, desde a estrutura lógica da função pegar, até a parte da prática 1, que a gente junta pegar e classificar para fazer essa fórmula. E, por fim, juntar tudo o que eu ensinei no vídeo com caixa de combinação e caixa de listagem, que são vídeos que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, embaixo do vídeo, é só você procurar o que você acha para conseguir chegar no resultado final. Bom, desafio um pouquinho mais avançado. Depois você me conta pelos comentários se você conseguiu fazer ou não. Lembrando que esses recursos só estão disponíveis para quem tem o Office 365, tanto a função classificar quanto a função pegar. Se você usa uma versão mais antiga do Excel, você não vai encontrar esses recursos, tá bom? Então, fica atento a isso. E depois me diz se você gostou do vídeo, se você gostou do conteúdo e, principalmente, se você conseguiu fazer o desafio que eu deixei para casa. Espero o teu comentário. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.